O sagrado, insegurança e ternura, Antônio. Ah, é? Pois fique sabendo que quem estragou esse templo foi um senhor. Eu? Mas como? Como? Soltando a bola pro telhado? Acabou tirando várias telhas do lugar. Ah, bom. Eu vou puxar as faras cuidando dos seus afazeres e não vou atrapalhar, tá? Ai, como você fez isso? Ah, pode pegar baldes e bacias e espalhar trancas. Bolas! Lá se foi minha alegria escorrendo pelo ralo como... Ai, 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 essa foi pro fogo. Ai, se eu não desvio... Que coisa linda!